Não, nem fudendo, cachorro. Não faz isso, cachorro. Mano, se o cachorro vier me... Se você for a opinião da viatura logo no começo, mano, aí já comemora. Mano, matei um cachorro. O cachorro ia me morder, mano. O cachorro ia me morder. Não, não é isso, bobo, bobo, bobo. Mano. Ah, chat, não, não, não. Matei um cachorro. Chat, vocês sabem que eu tinha que fazer isso. Eu não tinha outra solução. Ia me machucar, ia dar ruim. Desculpa, Mount, eu fui um...